Com o programa Galera Nota 10, o Governo do Amazonas ganha destaque nacional reconhecido pelo Ministério da Justiça. São mais de 6 mil jovens com acesso a cursos profissionalizantes, esporte, lazer e atividades socioculturais. Em 2013, o programa chegará às zonas leste e oeste de Manaus, ampliando para 80 mil o número de atendimentos. Galera Nota 10 é a juventude que ganha o seu devido valor. Governo do Amazonas, criando oportunidades.